Bora galera, bora galera, cuida, cuida, agora fechou, agora Deus mandou com força, olha aí ó, eu não disse a vocês que ia chover, olha a maravilha aí, começou agora, começou agora, Deus é bom, ô Deus maravilhoso, olha a benção de Deus aí, chegou agora e veio com força, olha a bica como é que tá, já tá, olha, ô Deus maravilhoso, começou agora, ó, olha aí ó, Campina Grande do Paraíba é água, ó, olha pra ali como é que tá, ó, tá começando agora, rapaziada, eu resolvi fazer um videozinho aqui porque já tava nublado desde de manhã, ó, o show, ó, Deus é bom o tempo todo, rapaziada, olha aí ó, chuva com força aqui na Paraíba, olha que benção, o inverno esse ano tudo indica que vai ser show de bola, bom demais, ó, olha, a bica já tá meio, vou ver se eu dou um jeito aqui nessa bica, a bica tá fora do lugar ali, olha aí rapaziada, agora rochou, eu dei pausa aqui pra tentar ajeitar aqui a bica, mas é muita água, ó, é muita água, não dá vencimento não, ó, tá vendo, e agora Deus mandou com força, olha aí como é que já tá correndo água bastante, ó, 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 Deus bom, ó, é chuva na Paraíba com força, ó, olha aí a maravilha, ó, começou agora, ó, e ó como é que já tá, ó, graças a Deus esse ano o inverno da gente promete ser muito bom de água, a chuva quando vem, vem com força, olha aí que maravilha, ó, a vegetação já mudou, ó, e a bica não dá vencimento não, ó, a encanação também tá muito fina, pra muita quantidade de água, aí não dá conta de descer tudo de uma vez, não, e olha aí, ó, o bom de chuva frequenta é que a terra como fica molhada, no instante corre água, tá vendo, começou a chover agorinha já tá correndo água, porque a terra já tá molhada, aí no instante corre água, agora isso ajuda demais a gente que é agricultor, né, economiza energia, economiza trabalho, né, que nem hoje eu nem riguei, porque eu tava acreditando que ia chover e graças a Deus realmente choveu, poupei meu trabalho, poupei energia, né, é um chovo, olha aí rapaziada, tava aqui, eu vim, acabei de chegar aqui com adubas, os adubos aqui, ó, pra colocar na tomata amanhã, né, quem não assistiu os vídeos, aí a gente tá com o plantio de tomata aqui, vamos lutar pra ver se consegue tirar ela, né, as mudas de alface já tão aqui, ó, a gente trabalha com essas mudas de bandeja, vem 200 mudas de cada, em cada bandeja dessa, olha aí, ó, é muito importante você desde o início trabalhar com mudas de qualidade, ó, pra ter sucesso, ó, o sucesso vem desde aqui, ó, a qualidade da muda, ó, boa de luxo, ó, americana e crespa, ó, é que eu só planto americana e crespa, porque aquelas outras alfaces errem de vender na feira, alface roxa, alface lisa, não planto essas alfaces aí não, só trabalho só com as mais tradicionais mesmo, a roxa e a, não, a crespa e a americana, ó, Bora agir, rapaziada, cuida, cuida, vim, Campina Grande do Paraíba é show, vim, é chuva com força, curta, comenta e compartilha e deixa o like, vim, pra me fortalecer.